Como a Rita comentou no começo do dia de hoje, essa apresentação já é bastante conhecida para os prestadores de redes anteriores, mas para quem ficou e ainda não está familiarizado com o tema, eu vou apresentar aqui pela equipe do Praesa hoje o uso do indicador pH 5 referente à eficiência eletromecânica em instalações elevatórias. Essa apresentação vai ser dividida em três momentos breves. Primeiramente, uma apresentação do indicador, de que forma ele pode ser calculado e como se destaca em relação ao indicador de consumo específico, depois quais são os dados necessários para o seu cálculo e de que forma eles influenciam na confiabilidade de cálculo do indicador. E por fim, eu vou mostrar algumas aplicações já realizadas do indicador em outras redes de aprendizagem e depois deixar um exercício para possivelmente ser realizado. Bom, o indicador pH 5 ou 100, Consumo Energético Normalizado, ele é da EWA e ele surge num contexto de necessidade de um método que possibilite ao prestador realizar um pré-diagnóstico da operação das estações elevatórias do ponto de vista energético e com poucos dados. Então, a gente tem aqui um indicador com apenas três grandezas, né? Então, energia, volume de água bombeado e altura monométrica. Para isso, esse indicador, ele propõe que o consumo energético do bombeamento seja normalizado, né? Então, apresentado com relação à quantidade de energia gasta para bombear um metro cúbico de água a 100 metros de altura monométrica. Então, o que significa isso? Isso significa que eu posso comparar, por exemplo, uma bomba que eleva uma quantidade grande de água, né? Com uma altura monométrica baixa e uma segunda bomba que eleva a uma altura alta, mas com um volume baixo de água. Assim, eu normalizo essas duas bombas e eu posso, então, verificar qual das duas é a mais eficiente de maneira mais justa, né? Do que simplesmente analisar o consumo energético. Esse indicador, ele também tem uma equivalência com um percentual, mas por uma questão de praticidade na análise visual. Dessa forma, então, o indicador, ele é calculado se dividindo a energia elétrica, né? Consumida para o bombeamento em um determinado período de referência, sobre o volume total de água bombeada, vezes a altura monométrica média, também nesse mesmo período de referência. Então, novamente, é interessante perceber que a gente parte de um indicador como o IN0,58, né? Kilowatt-hora por metro cúbico, que não mede especificamente a eficiência, mas serve para comparar uma bomba consigo mesmo em períodos diferentes. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem quatro bombas que aparentemente possuem a mesma eficiência, de 0,5 quilowatt-hora por metro cúbico, 250 dividido por 500. Mas, ao acrescentar a variável altura monométrica, a gente percebe que isso não é necessariamente verdade, né? Já que a demanda de energia expressa como altura monométrica é diferente para cada uma delas. Então, a proposta é utilizar um indicador que considere essa altura monométrica e, portanto, consiga aí captar essas peculiaridades do sistema e permitir, a partir de agora, comparar diferentes bombas e instalações, né? Situações de topografia diferente, por exemplo. E, portanto, de fato, medir eficiência. Então, por exemplo, talvez um município tenha um IN0,58 super elevado por conta de uma topografia super elevada. E, por isso, é tão importante utilizar um indicador normalizado para análise de eficiência. Assim, então, a gente consegue agora ter um olhar comparativo, né? E saber, de fato, quais os conjuntos desse exemplo que estão ineficientes ou não. Nesse caso, a gente percebe ali que a bomba 1, ela está ineficiente, né? A bomba 2 está medianamente ineficiente e a bomba 3 está eficiente. E a bomba 4, inclusive, é eficiente demais. A gente vê ali um valor convertido para percentual de 120%, né? Então, nesse caso, teria alguma coisa de errado com os dados que geraram esse resultado do PH5. Nesse sentido, esse indicador, ele traz como possibilidades para a gestão do prestador de serviço, né? Calcular e avaliar os desempenhos de cada elevatória, priorizar ações de manutenção e, do ponto de vista gerencial, criar aí uma linha de priorização de investimentos, né? Um ponto de partida de viabilidade econômica. Bom, com relação aos dados necessários para calcular esse indicador. Como já foi apontado, eles são basicamente três. O volume de água bombeado, que pode ser extraído de macromedição exclusiva ou por estimativas, por exemplo, com base em medições com falhas ou com base nas horas de operação da bomba. Altura manométrica, média, né? Aí, através de medição contínua, de especificação da placa da bomba ou estimativa de diferença topográfica e perda de carga. E o consumo de energia elétrica, que pode vir facilmente da fatura, né? Mas é importante se observar que essa energia considerada, ela tem que ser somente para o bombeamento, né? Então, é preciso distinguir isso quando for feita a seleção dos dados, excluindo, por exemplo, o consumo em estações de tratamento ou em prédios administrativos. E é importante ressaltar também que, no caso de operação com inversor de frequência, a gente precisa aplicar o indicador para os diversos modos de operação, né? E, dependendo da forma que esses dados forem adquiridos, como eu falei ali, vai haver uma confiabilidade atribuída, né? Ou seja, um erro que precisa ser contabilizado e ser considerado, e ser principalmente registrado. Mas, assim, questões com relação à origem desses dados e a confiabilidade deles, elas são discutidas com um pouco mais de aprofundamento no material do prazer que a gente tem disponível, né? Vai estar também lá no Drive. Então, a gente tem um manual sobre o PH5 e também uma planilha de apoio para o cálculo desse indicador e priorização de investimentos. Bom, e uma vez calculado esse indicador para os conjuntos motobomba, a gente pode verificar e comparar a qualidade do serviço com alguma referência, né? No caso, essa referência aqui a gente utiliza para comparar prestadores diferentes, mas o ideal é que sejam consultadas as referências de rendimentos específicas para o motor avaliado, né? Então, a gente vai ver um pouquinho mais disso no exercício ali que eu vou passar. E aqui agora a gente traz a cor de curiosidade de grupos de municípios que já realizaram o uso do indicador PH5 nos seus sistemas nas redes de aprendizagem passadas. Então, por exemplo, na área SPCJ, o indicador foi aplicado para um total de 56 elevatórias de diferentes municípios. tendo como referência aquelas faixas de valores que eu coloquei em alguns slides anteriores, mas lembrando que é possível diferenciar valores de referência de acordo com as especificidades de cada conjunto motobomba, né? Então, por exemplo, considerar que bombas grandes geralmente têm maiores eficiências e bombas pequenas costumam ter menores eficiências. Na AGIR, esse trabalho a gente também realizou e os municípios aplicaram o indicador para 76 elevatórias, de 11 municípios diferentes. E aqui a gente percebe que também é possível calcular o PH5 de maneira global, né? Para cada município. Então, considerando aí um somatório do consumo de energia, mas com isso a gente vai perdendo um pouco da questão da precisão, né? da representatividade desse número. No Centro-Oeste, esse indicador foi aplicado para 94 elevatórias de 7 unidades regionais. E no Sul, para 103 elevatórias de 5 unidades regionais. Bom, com relação à parte teórica, bem breve, né? É isso. E aí agora eu vou compartilhar com vocês uma proposta de exercício para ser realizado, que também vai estar disponível no Drive. Bom, esse é um exercício simples, né? Mas ele é bem interessante, que a equipe do Preza desenvolveu para aplicar esse conceito do PH5, né? Nesse exercício a gente já traz os dados de uma instalação elevatória, mas também pode ser utilizado os dados reais, né? Dados próprios para fazer o exercício. Então, basicamente, o objetivo do exercício, ele é calcular a eficiência energética de uma instalação elevatória com base no indicador PH5 e na eficiência do conjunto matobomba. O cálculo do PH5, como eu mostrei ali para vocês, ele envolve três variáveis de entrada, né? Que é o volume de água bombeado no período de referência, a altura manométrica média a ser superada e o total de energia elétrica consumida. A parte aqui do denominador a gente chama de fator de uniformização, porque é a parte responsável por normalizar, de fato, o consumo de energia, né? Para 100 metros de altura manométrica. E depois, aqui embaixo, a gente tem a fórmula para converter o PH5 em rendimento percentual. Esse 0,2725 na fórmula, ele é o mínimo valor teórico se a gente considerar um sistema capaz de converter aí 100% da energia elétrica fornecida, né? Agora eu vou passando aqui os principais pontos do cálculo, né? E falando também como que seria caso vocês utilizassem dados reais. Então, a primeira coisa, com relação ao tipo do motor, aqui a gente tem um motor submersível nesse caso, né? Vocês vão ver aqui que a gente tem dois exercícios, um com motor externo e outro submersível. Justamente para deixar claro que o nível esperado de rendimento é diferente para cada equipamento, né? E na prática, também, se a companhia tem padrões ou regimes de operação diferentes para um mesmo equipamento, é possível aplicar o PH5 para cada padrão. Com relação ao período de análise que é abordado aqui também, é importante que esse cálculo, ele abranja um tempo significativo, né? Para reduzir possíveis inconsistências. E o período mínimo que a gente recomenda é de dois meses, né? É o período que foi adotado aqui nesse exercício, mas mais, melhor. E é importante que esse período, ele coincida para as variáveis de volume de água, de consumo de energia e de altura manométrica. Ou seja, vai precisar verificar, então, quais os dias se referem às faturas de eletricidade e possivelmente fazer aí um tratamento preliminar desses dados. Aqui a gente tem, então, o volume elevado, né? Em dois meses, que como eu disse, ele poderia ser um dado de macromedição ou uma estimativa e vai ter um erro associado. Altura manométrica, podendo vir da leitura de manômetro, dado de projeto, e o consumo de energia e tarifa. E é importante aí, né, se atentar ao fato de ter um medidor exclusivo ou compartilhado. A partir desses dados, então, aqui no exercício eu vou calcular o pH 5, né, para esse conjunto. Tanto em kWh por metro cúbico vezes 100 e percentual também. E aí, aqui nessa segunda etapa, né, a gente entra no aspecto de avaliação do rendimento do conjunto. E para isso, então, pode-se utilizar embasamento em tabelas de fornecedor, normas de referência, mas para facilitar nesse exercício, a gente colocou no fim um anexo em que vocês vão encontrar esses dados com base na potência e no tipo do motor, né. Então, como você avalia o rendimento do motobomba, qual seria um bom rendimento para esse equipamento e qual seria um rendimento realista, né, para o equipamento. E aí, aqui, o anexo está aqui embaixo, né, com as faixas de potência, enfim. A segunda parte do exercício, a ideia é que a gente avalie o potencial de economia e o período de retorno, caso seja feita uma substituição do conjunto, né, por um que nos garanta, pelo menos, o rendimento realista que a gente colocou como referência em cima. Então, primeiramente, a gente vai converter esse rendimento de porcentagem para pH 5, né, para kWh por metro cúbico vezes 100. E depois a gente vai comparar esse pH 5 bom realista, né, com o nosso pH 5 atual e determinar o potencial de economia com relação à quantidade de economia tanto em kWh quanto também em reais e carbono equivalente. Por fim, aqui no cálculo, a gente também vai calcular o período de retorno do investimento, né, com base no valor de aquisição do novo conjunto do ponto bom que a gente também dá aqui no exercício. E, bom, claro que esse método, a ideia dele é ser uma ferramenta de pré-diagnóstico, né, então, para identificar instalações com maior potencial de economia. Então, aqui a gente gostaria que vocês refletissem, né, e discutissem também um pouco sobre quais informações faltariam para sustentar melhor uma decisão de troca de conjunto matobomba. Então, como técnico de um prestador de serviço, você substituiria esse conjunto matobomba? E qual tipo de informação que você acha que falta para sustentar melhor a sua decisão, né? E é isso, é um exercício simples, né, relativamente rápido, que vai estar disponibilizado junto com a resolução do Drive, mas que já transmite um pouco a ideia de aplicação do indicador. E eu deixei também aqui o contato, caso tenha alguma dúvida, né? Não sei se a Rita quer acrescentar alguma coisinha aí também, mas obrigado pela atenção. Não vou acrescentar muito, ou seja, o exercício é mesmo só para compreender como é que se faz o cálculo, mas no momento em que vocês souberem como é que fazem o cálculo, vocês exeram isto em planilhas, ou fazem scripts, ou põem uma programação, ou isto, tipo, isto depois roda assim super... Dá para processar dados em massa, dá para calcular a eficiência energética para o período do ano, dá para calcular para uns meses, dá para calcular horário, dá para calcular por minuto, por segundo, ou seja, este indicador, ele é muito flexível e é muito preciso também. Aliás, é uma fórmula, então tem até a precisão do que você ir lá meter. E, é, basicamente é isso. Mas a gente também tem planilhas, mas isto seria, digamos, para entender conceptualmente, seria este o módulo.